e aí galera beleza o nariz e sejam bem-vindos a mais um vídeo bom galera esse vídeo de hoje é galera quase sempre que eu não posto vídeo, calma, tudo que faz isso tá ligado tudo que faz, e não galera, eu não to fazendo as 4 eu to deima a 2 tá ligado, deima a 2 ó, deixa eu deixar aqui ativado né, que eu to jogando no meu casual agora mesmo ela entrega, entrega, eu decido de propósito, por causa do Téus quem quiser manda a sua estação tá aqui, vou mostrar meu perfil ó, embosta qualquer, só nada, na carreira, só joga uma raqueta só joga uma raqueta, manda a galera, tá ligado? tá ligado? embosta qualquer, ou num histórico, só casal será que eu me sinto, tá ligado? ok? Vamos jogar com a zona, né, mãe? Porque a temporada acaba amanhã e todo mundo vai descer. Eu vou tentar pegar essa próxima temporada. Vou tentar, né? Porque sei lá que trava muito. Dá quase pra jogar. Ou não dá quase nem pra jogar. Quando entrar aqui na partida, galera, eu volto. Voltei, galera. Eu vou comer essa bagaça, tá ligado? Que não é essa dica. Não sei se posso, vai cair. Porque eu tô no ajudo a wi-fi. E se eu falar pra wi-fi, vai ficar uma barulheira danada. Tô aqui ativado. Não, galera, eu não sou germante, tá? Não tenho nenhum diamante. Se eu tivesse, eu faria a festa. Não tenho nem skin de arma direito, só. As únicas skin de arma que eu tenho, eu peguei tudo no... No sor... No royal. Haha. Não tem uma carregada, hein? Tem que ter só a roupa que foi na carregada. Ainda tem por hora ainda, a máscara e a calça. Ai, ai, ai. Tem que ter só a roupa que foi na carregada. Ainda tem que ter só a roupa que foi na carregada. Ainda tem que ter só a roupa que foi na carregada. Eu vou fazer a roupa que foi na carregada. O, boa-estamina. Eita, mano, pro tanto de tiro que eu dei nele, pro tanto de vida que ele tá, caraca. Isso é um mito, né, mano? Ô, bosta. Ah, também eu tô com sono, também preocupado com os bagulho aí, mano. Se não fosse isso aí, cara, eu estaria jogando no meio, ó. Também eu quero que ele é mata, como que, perto e a distância. E eu só sou bom e perto pra rush, é, como posso explicar, num lugar aberto. E ele tava muito fechado, mano. Eu tô fazendo isso aí, também, eu vou jogar uma manqueadinha aqui também. Deixa eu ver quem tem pra chamar. Se ele não acertar, vai aceitar. Aceitou? Aham. Mas não vou jogar? Aham, 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 aham. Pode. Vou tentar subir de erro aqui. Ô, bosta. Galera, se vocês quiserem que eu gravo o vídeo de, de... A, aham. Aham. Aham, aham. 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 Oleg, galera Oleg Deixa o gráfico no suave, tá? Só pra avisar depois eu Quem aí é aí, mano? Se quiser jogar comigo, deixa o nick aí no comentário, tá ligado? Mas é azica Não, nós é Butch, nós é Nubi mesmo, nós é Butch Quem foi Butch também, hein, mano? Deixa aí nos comentários Sou famoso pra China, tá ligado? Eu acho Mano, tô com saudade do lugarzinho aqui na borda, velho Era uma mini praia, vamos dizer assim, mas tudo isso Meu Deus do céu Querendo vir Nós não vamos dar mais ele pela janela Vamos lá, vamos lá Vamos lá, vamos lá. 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 Bu brincou. Vamos lá. Oh, cheira! Bum! Boa! Fai com medo, boom! Eu vou pegar um... Eu não perio, não perio, não perio. Eu não perio. a mamãe volta e a paz e tal a gama Por isso que eu vou pegar os filólogos e ir pra lá, né? Ih, bota, não tem posição O merda Morre Nossa, ele quer ruxar, meu vamos então tirar umas pontas... toma 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 opa não quer isso, ta vendo? toma agora isso, truxão vamos lá e não vou botar um... vamos lá, de boa, isso já queitina Ai que me enganhar. Só fazer assim Pronto Só jogar essa mochila A impressão não é tão muito incapável A impressão não é tão muito Só tocar Vem sim Galera, vocês aprenderam como é que se acaba Com a esperança de um indivíduo Olha só Olha só a música Acabou com as mapas todas Só naquela trechinha Com a esperança de um indivíduo Com a esperança de um indivíduo Olha só Com o solo Com a esperança de um indivíduo Come in美ado Por exemplo Feliz Para, gente Seu saco, cacete Meu Deus Não, não é que eu estou de cor Eu vou trocar tudo Pode Não, não é que eu estou de cor Casual eu perco Ah, rapaz, né, galera Olha agora Meu Deus do céu Por isso que eu faço Melhor não é que eu não te dar casual Vou virar uma abóbora Olha, galera Eu vou virar uma abóbora 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 Como é que eu acho que não deu a burro? Eu vou fazer o que eu acho que é uma coisa que eu acho que é muito bom Eita, eu vou colocar ele. Mas se a gente tivesse uma granadinha aqui, agora eu matava. Pera aí. Não, não. Não é sacanagem, né? Provavelmente fica em seguida, né? De novo, tchau. E galerinha, esse vídeo vai ficando por aqui. Um abraço, um beijo, valeu, falou. E só deixa eu fazer as últimas coisas aqui de hoje, tá ligado? Abre a caixa, tá ligado? Sério, mano. Só abre a caixa aqui, velho. Aí a jornada já termina aqui. Olha, olha. Não. Mocou-me só bagulho, já tenho alguma coisa já. Mocou-me só bagulho, já tenho alguma coisa. 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 Mocou-me só bagulho. Mocou-me só bagulho.